Salve, salve, galerinha! Sejam bem-vindos. Vamos às últimas notícias do Cristiano Ronaldo. Se você é novo aqui, ativa o sino e venha fazer parte da família CR7. Compartilha no Twitter assim. Hashtag CR7 é o melhor, o comentário mais compartilhado. A partir deste vídeo será destaque aqui no canal por um mês. Fim da novela. Cristiano Ronaldo quebra o silêncio e define onde irá jogar na temporada. Chegada de novo contratada teve papel importante na decisão do craque, em forma jornalista. Na sua opinião a novela acabou mesmo. Com o contrato até julho do ano de 2023, Cristiano Ronaldo permanecerá no Manchester United para a temporada do futebol europeu. O craque decidiu ficar em Old Trafford em meio à contratação do brasileiro Casemiro, ex-jogador do Real Madrid, que chegará ao gigante da Premier League para ser o principal nome do meio campo do time inglês. Segundo informa Pedro Almeida, Cristiano Ronaldo encerrou a grande novela sobre seu futuro e decidiu onde irá jogar na temporada. O jornalista afirma que a decisão é tomada em meio à chegada de Casemiro no clube inglês, além, é claro, pela falta de interessados em contar com seu futebol. Com a decisão, Cristiano Ronaldo ficará da disputa da Champions League pela primeira vez em muitos anos. Na temporada passada, o Man United sequer conseguiu se fazer presente entre os quatro primeiros da Premier League, assim, ficou de fora da competição. Esse fato, era, até então, o argumento para Ronaldo procurar um novo clube. Enquanto procurava por um novo clube, nenhuma potência, de fato, se mostrou interessada em Ronaldo. Foi assim com o PSG, Bayern, Chelsea e entre outros, chegando a ser recusado pelo Borussia Dortmund, que era, até então, a última esperança do português, que segue em busca de seu primeiro gol na temporada. Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo volta a campo nesta segunda, diante de seu maior rival, Liverpool, pela Premier League, em casa. Outra notícia que está dando o que falar é o artista malabarista jogador de futebol Ibra Novik. Ibra é direto, e escolhe o melhor entre Cristiano Ronaldo, Ronaldo Fenômeno e Ronaldinho Gaúcho. Atacante do Mila não ficou em cima do muro e apontou o melhor Ronaldo de todos. Ainda jogando futebol de forma profissional, Ibra, de contrato renovado, com o Mila, tem grandes planos para a temporada do futebol europeu, que já começou com o Mila entre os melhores do cálcio. Se recuperando de lesão, o sueco de 40 anos de idade foi direto ao apontar quem seria o melhor Ronaldo do trio Cristiano Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho e Ronaldo Fenômeno. Em entrevista que aconteceu há alguns anos, Ibra Novik não teve dúvidas ao escolher o brasileiro Ronaldo Fenômeno como o melhor dos três Ronaldo, S. O sueco é um grande fã do ex-grande camisa 9, que, na Itália, viveu um de seus auges com as cores da Inter, além de passagem pelo Mila, hoje, clube de Ibra. E você quem é o melhor na sua opinião? Para mim, eu fenômeno, é o melhor. Para mim, o eu fenômeno foi um exemplo de futebol. Qualquer coisa que ele fez foi o all. O jeito que ele driblava, o jeito que ele corria, o jeito que ele marcava gols. Esse foi o verdadeiro fenômeno. O que ele fez ninguém mais fez. Por que ele era natural? Não foi alguém construído ou feito. Ele nasceu para ser o que era. Esse tipo de jogador não é feito. Ele nasce assim. É único, disse Ibra. Ibrahimovic também fez questão de rasgar elogios a Ronaldo Gaúcho, apesar da sua forte admiração por Ronaldo Nazário. Gaúcho também foi fenomenal. Joguei com ele no Mila, mas ele não teve mais seus melhores momentos no Mila como antes. Quando ele queria jogar seu jogo, ele fazia todos os outros parecerem crianças. Finaliza o sueco. Quero o seu comentário. Quem você escolhe se a novela do CR7 de fato acabou. Comentem.